Oh, 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 bicho maluco, beleza Tenho uma família muito grande e espalhada pelo mundo Tenho um primo palestiniano que curiosamente tem uma retina muito semelhante à nossa A primeira coisa que faz quando se levanta de manhã é lavar a cara para tirar as ramalás dos olhos Às vezes quando já está atrasado para o trabalho a primeira coisa que diz é Há lá que se faz tarde Tenho também um tio grego, mas esse sofre da coluna Conseguiu finalmente cumprir o sonho da vida dele Vai abrir uma loja de queijos Esta semana é a feta de inauguração Tenho um primo tube, mas esse quase nunca o vejo Mesmo quando ele vem cá E tenho um avô que é músico de jazz É anglo-saxofónico E tenho um primo de DJ É mentira, não tenho, não Na família tivemos todos de sucesso Não, não sério, não Não, não Não, não Não, não Oh, 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 bicho maluco, beleza Legenda por Sônia Ruberti